Olá amigos do canal Mais Artes! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse morceguinho de papel. É um nível muito fácil, espero que vocês gostem. Grande abraço e agora vamos para o vídeo, para o passo a passo. Iniciando o morcego. Vou pegar esse retângulo, virar essa pontinha para aparecer esse triângulo. Venho, marco e vou recortar aquilo que eu não vou utilizar. Pronto! Agora o que eu tenho que fazer é dobrar esse triângulo ao meio. Pego pontinha com pontinha. Marco. E aqui agora eu vou abrir. Vou colocar os meus dois dedões aqui debaixo da folha. E vou virar para que apareça um barquinho. Assim, apareceu esse barquinho. Tentem tomar cuidado que a linha de baixo tem que estar alinhada com a de cima. E a largura que você deixa, a base desse barquinho, é a largura da asa do morcego. Tá ok? Feito isso, agora eu vou virar para o lado que eu dobrei para cima. Vou virar para o outro lado. E agora, o ponto de referência é esse ponto aqui do meio, que seria a junção dessa linha da horizontal com essa linha da diagonal. Esse exato ponto aqui. Então agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa linha, vou dobrar a partir desse ponto para que ela fique em cima dessa linha aqui de trás. Estão vendo? Venho aqui, ó. Dobro em cima e marco. Voltei. E agora, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Linha horizontal em cima da linha diagonal. Venho aqui, ó. Vejo se está em cima. E marco. Pronto. Marquei. Agora, eu vou virar para o outro lado. E vou começar a trabalhar um lado, ó. Desço a asa. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou dobrar mais ou menos, ó. Conta esse ponto aqui, essa quina. Eu vejo mais ou menos a largura de um dedo aqui, assim, ó. Um centímetro e meio. E faço esse pontinho aqui, ó. E a outra, mais ou menos, aqui, ó. Esse espaço um pouquinho menor, ó. Meio centímetro. E agora, faço esses pontinhos aqui, ó. Como referência. Claro que você pode fazer direto. Estou fazendo isso só para ilustrar. Tá ok? Agora, eu vou dobrar em cima dessa linha. Exatamente em cima dessa linha. Tá? E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Fecho para cá. Vou fazer esse lado. Um lado não precisa ser exatamente idêntico ao outro. Tá ok? Esse morceguinho não requer tanta precisão. Você veio aqui e marcou. Agora, você vai marcar aqui para cima. Marcou aqui para cima, ó. Marca bem. Agora, você vai virar... Vai virar não. Minto. Você vai fechar. Esse aqui, ó. Fechou. Ó. Pegou aqui. Fechou. Por quê? Para tentar fazer a simetria. Fazer com que uma asa fique igual a outra. Agora, eu vou pegar isso aqui, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Uma letra M, grandona. Da pontinha, ó. Tento ir até o meio e vou até a outra quinazinha, ó. Pronto. Bota como ponto de referência uma letra M. Junta as duas asas. Tá? Ó. Cortou uma. Corta a outra. E agora, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar essa linha aqui do meio, ó. Vai chegar mais ou menos aqui. E vai fazer uma pequena curva. Chegando nessa quina, ó. Pronto. Pega a tesoura. Isso. E agora, você vai abrir. Só que a parte do morceguinho é a parte de lá, ó. Que você consegue colocar a mãozinha aqui dentro. E agora, para fazer o restante do morceguinho. Então. Agora, você vai pegar a cola. Tá ok? E vai pegar dois pequenos retângulos. Um você dobra ao meio. E faz um pequeno triângulo, ó. Porque isso aqui vai representar o dente do morceguinho. Você vem aqui. Abre. E vai recortar esse triângulo ao meio. Esse balãozinho ao meio, perdão. Vai pegar aqui a cola, ó. Vai molhar um pouquinho. Vai virar para o lado que você colocou a cola. E vai escolher o lugar onde você vai colocar o dentinho. Colocou. Vai repetir o processo do outro lado. Vai pegar a cola. Passar só na pontinha do dente. Vai virar para o lado da cola. Levantar e colar o segundo dentinho. Tentando deixar uma distância próxima de um lado para o outro. Agora, para fazer os olhos, você vai dobrar esse retângulozinho no meio. E vai fazer uma letra O ou um oval, tá ok? Como referência, ó. Pronto. Agora eu venho aqui, ó. Pego um pouquinho de cola na minha mão. Passa um pouquinho para não ter muito excesso. Eu gosto de colocar esse olho inclinado. Mas você coloca do jeito que você achar melhor. Tá ok? Venho para o outro. Passa um pouquinho de cola. E agora eu venho aqui e colo o outro olhinho. E aqui você faz de acordo com a sua necessidade. Eu estou afastando o olho aqui porque eu botei muito próximo. Vem aqui, ajustei. Você vem aqui e faz o olhinho. Tá ok? Então está aqui, ó. É o correto fazendo a folhinha preta. Tá ok? Mas também pode ter um morceguinho albino. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá uma compartilhada. Dá uma curtida. Chama os amigos para o canal, tá ok? Não deixa de se inscrever para sempre receber notificações. Ativa o sininho. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu.